E aí pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas diferenças entre o S23 Ultra e o S24 Ultra. Desde a embalagem, dá para notar que é um pouco diferente. A embalagem do S23 Ultra parece ser ligeiramente mais baixa, como vocês podem ver aqui. Também dá para notar a qualidade da embalagem. A do S24 Ultra parece ser mais sólida, quanto a do S23 Ultra é mais maleável. O conteúdo que vem na caixa de ambos são iguais. Vem o cabo USB Type-C em ambos. Vem também o adaptador de tomada de 25 watts, que é um super charge. Guia rápido e a chavinha do SIM card. Então ambos vêm iguais, o que vem na caixa. Agora, o aparelho tem umas meras diferenças. Olhando visualmente assim, o tamanho, o peso, parece ser muito similar. Mas dá para ver que na parte da câmera, ela está um pouquinho mais robusta no S24 Ultra. Parece que ela está ligeiramente maior. Só medindo mesmo para ver realmente se dá essa diferença. Mas a posição, o formato, assim, está muito, muito parecidos. Olhando assim, parece que os dois são o mesmo aparelho até, né pessoal? Agora, se você pegar, olhar assim, mais de canto, você vê que no S23 Ultra é mais curvo. Essa parte do vidro aqui, ó. Aqui não, aqui é plano, é flat, que nem eles falam. O aparelho muda também. No S23 Ultra é brilhante, é tipo um espelho. No S24 Ultra é mais fosco, por conta de ser de titânio. E o S23 Ultra é o armo alumínio. Então, o armo alumínio, né? Ele é polido, né? Então fica esse aspecto liso, espelhado. Enquanto no S24 Ultra é um titânio mais fosco. E está muito bonito, hein pessoal? Agora, os aparelhos de frente, também dá para notar uma diferença, né? No S23 Ultra tem a curva, né? Da tela, que eu acho muito, muito bonito. Mas o S24 Ultra, mesmo sendo plano, flat, que nem eles falam, Está muito bonito também, hein pessoal? Está muito, muito bonito. O S23 Ultra está com a película fosca, por isso que quase não tem reflexo. O S24 Ultra, ele já vem pré-preparado um pouco isso para reflexo. Dá para ver que ele não tem tanto reflexo contra a luz. Ainda não configurei o aparelho. É um aparelho que eu fiz vídeo de unboxing aí no canal. É a cor verde, de 1TB. E outra diferença aí, continuando aqui, é a parte de baixo. As posições aqui estão iguais, mas vocês podem ver que o S24 Ultra, o alto-falante, é um risco. Apenas. E o S23 Ultra é tipo uma gradinha. E as S-Pen? Aqui no S24 Ultra está quadradinha a parte de cima aqui. Enquanto o S23 Ultra é arredondado. Então, o S24 Ultra permite você deixar o aparelho em pé, em ambientes retos. O S23 Ultra já é mais difícil de deixar. Mas eu vou mostrar aqui as S-Pen para vocês. De ambos. No S23 Ultra parece que todos são na cor preta. Assim, fosquinha. Já no S24 Ultra, nessa cor que é exclusiva do site, parece ser na cor do titânio. Um marrom. Olha a cor mesmo de titânio. Fica bem parecido, pessoal. Não sei se vai dar para ver aí. Depois, as outras diferenças desses dois aparelhos, seria mais, eu acho que interna. Em questão de processador, né? Que aqui é o Snapdragon 2 for Galaxy. Esse aqui já é o Gen 3 for Galaxy. Amazenamento. Esse é de 1TB. Esse aqui é de 256. A memória RAM de ambos é igual. São 12GB. Ambas as memórias são LP4, acho que falam, não lembro agora. Então, a velocidade é 4.0 para ambos. Então, a diferença mais assim vai ser também que o Android aqui é o 14 OneWise 6.0. Aqui é o 14 OneWise 6.1. Então, aqui já tem presente as inteligências artificiais para várias coisas. Que está muito bacana isso aqui. E eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade entre os dois aparelhos, deixem aí nos comentários. Qualquer dúvida, eu vou estar tentando responder para vocês. E se inscrevam para estar fortalecendo o canal. Então, é isso. Falou, pessoal. E se inscrevam para o canal.